Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós do Nina Doces vamos fazer mais uma receitinha deliciosa de sobremesa. Vamos fazer um pavê de amendoim com paçoquinha. Ai que delícia, tá? Você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no canal, divulgue o canal para os amiguinhos que gostam de receitinhas rápidas, fáceis, gostosas, gostam de bichinhos que nem a nininha bebê, ok? Ative o sininho, né? Para receber as notificações das nossas receitinhas, tá bom? Então antes de passar os ingredientes, roda a nossa vinhetinha. Nossos ingredientes são coisas bem fáceis, tá? Nós vamos usar um pacotinho de biscoito, tá? Maisena. 500 ml de leite, duas xícaras de açúcar, seis paçoquinhas esfareladas e eu já coloquei aqui na panela três colheres de amido de milho, maisena, tá bom? Para a gente poder fazer o nosso creme, ok? Então vamos lá ao passo a passo. Bom, nós vamos então colocar um pouquinho do nosso leite, para a gente poder diluir a nossa maisena primeiro, para fazer o nosso creme, tá? Vamos mexer bem, tá? Com a nossa colher de madeira, colher de pau, para ela poder diluir, não ficar nenhum gruminho no nosso creme, tá bom? Aí a gente pode colocar o restante do nosso leite, tá bom? Isto, muito bem. Vamos colocar o nosso açúcar. E vamos esfarelar a nossa paçoquinha, tá bom? Ó, esfarelando bem a nossa paçoquinha, tá? Vamos reservar duas, para poder fazer a nossa cobertura, tá bom? Isso, agora nós vamos ligar o fogo, mexendo, tá? Para virar um creme, tá? Homogêneo, ok? Então quando voltar, o ponto começar a dar, eu volto com vocês, tá bom? Ó, vamos mexendo, tá? Sempre cuidado, né? Para não grudar no fundo, ok? Até que dê o ponto, tá bom? Então, quando começar a engrossar, eu volto para mostrar para vocês. Ó, começamos a engrossar, tá? O nosso creme. Nessa hora, muito cuidado, para não grudar, tá? Sempre lá, laterais, que creme bonito. Então, cheiro delicioso de amendoim. Certo. Abaixe o fogo, tá? Cuidado para não se queimar, quando começar a espirrar. E vamos, que vamos. Laterais e fundo, tá? Não é ponto de brigadeiro, então é mais molinho que você pode desligar, tá bom? Já vou desligar e a gente vai montar já na nossa travessa, tá bom? Então, já mostro para vocês como é a montagem. Então, vamos à nossa montagem, tá? Vou colocar os biscoitos, tá? Não precisa embeber, tá bom? Aqui tem uns que quebrou, ó, gente. Põe aqui o quebradinho. E aqui mais um quebradinho. E aqui mais um quebradinho. Agora, a gente vai colocar o nosso creme. Metade, tá bom? Cuidado que ainda está um pouco quente. Vamos poder deixar ele esfriar um pouquinho mais, tá? 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 Depois nós vamos cobrir com uma ganache de chocolate. Olha só, que pecado, né? Tão ruim. Vai ficar. Agora vamos cobrir com mais uma camada de biscoitos, tá bom? De bolacha. É bem simples e fácil essa receita, tá? Pode fazer no seu final de ano. Pode fazer no decorrer do ano. Então, em qualquer momento, essa sobremesa gostosa, né, gente? Uma sobremesa. Você não precisa ter uma data específica para você fazer um agrado para quem você gosta, na verdade. Aqui a gente põe os quebradinhos aqui, ó. E aí a gente coloca o restante do nosso creme. Se você quiser aumentar, dobrar a quantidade de creme, a quantidade de camadas, você pode fazer também, tá bom? Muito gostosa. Muito gostosa. Vou finalizar aqui. Aí eu já mostro para vocês, tá? Olha só, que delícia. Agora eu vou fazer a ganache, tá? Vou pegar, então, tirar esse e pegar o chocolate para a gente poder fazer a coberturinha, tá bom? Então, tá aqui nosso chocolate, tá? A gente vai derreter ele. E depois vamos acrescentar a meia caixinha de creme de leite, tá bom? Então, eu vou colocar ele para derreter e já mostro para vocês. Ó, voltamos. Agora vamos colocar nosso creme de leite, tá? O chocolate já está derretido. E vamos mexer, misturar a nossa ganache. Ganachezinha feita. Olha que linda, bem brilhante. Vamos colocar sobre o nosso pavê. O pavê. O nosso pavêzinho. Vamos espalhar, então, a nossa ganache, ok? Ok. 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 Que coisa ruim, né, gente? Qualquer coisa que vá chocolate é tão ruim, mas tão ruim, que ninguém vai comer, não é verdade? Agora a gente vai enfeitar com aquela nossa paçoquinha esfarelada, ok? Vamos pegar a paçoquinha esfareladinha e vamos espalhar aqui por cima. E se você tiver nozes, amendoim esfarelado, pode colocar também para decorar, mas assim já fica bem bonito e bem gostoso. A geladeira, tá? O mínimo de três horas aí. Espere esfriar um pouco, né? Se estiver ainda quente, para não estragar a sua geladeira, tá? E você, já se inscreveu no nosso canal? Nosso canal sempre vai buscar trazer receitinhas fáceis, práticas. Agora nós estamos nas opções aí de final de ano, tá? Separamos várias receitinhas aí para o Natal, para o Ano Novo, ok? Essa é uma delas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois, amanhã, quando eu for abrir a sobremesa, eu gravo para vocês verem, tá? A consistência que ficou e espero que vocês tenham gostado e passem aí adiante o canal, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.